Eu tava furindo os itens aqui, aproveitando que eu tava esperando pra começar a live Aí eu peguei esta crina do puro sangue aqui, ó Quando descida com a crina de um cavalo vivo, o pelo do corcel de Gilles garante força e resistência Para as voluntarias pertencentes à mesma linhagem nobre Dá mais 25% de bônus para a investida de cavalaria no exército Mais 2% de força da arma Naturalmente que isso vai para o Luen, né? Com certeza é pra esse daí Muito forte esse item, né? Não sei se é uma aura que ele dá Acho que não Mas a meta é deixar o Luen monstro, né? Tá, deixa eu lembrar o que eu tava fazendo O Luen, ele tava ajudando o Império a brigar aqui contra o Festus, né? Então a ideia é pegar o forte do bronze Assim que possível Vamos aqui atacar a gobernação dele Pra começar já daquela maciada, né? Fracasso, aí é foda Bom, eu não vou alcançar ali ainda, então eu vim pra cá Até te vindo pra cá na última vez que eu tava jogando, mas te salvar Então vamos ficar aqui na carinha do gol Como quem não quer nada Essa cidade de Crudenwald pode passar pra Midi, né? Criado, irmãos, vamos lá É... Crudenwald Deixar a Midi a Rai Fortin aí E eles que lutem, né? Corre, Herat Você bateu no exército da costa Que desembargou aqui, né? Ataca eles de novo aí Que que é essa bandeira que a gente ganhou aqui? Bônus de vestida Pode colocar pra você mesmo Por hora, não tem muita cavalaria forte Minha reputação me precede Ok Você tinha perdido uma unidade aqui Dos bandidos Que eu acho que foi dessa daqui, né? Aparentemente Dá pra colocar mais um arqueiro também Mas acho que eu falei que ia deixar Uns catapultos pra você, né? Que você tá sem Então talvez Tirar um desse cavalinho aqui E a gente coloca Dois catapultos de fogo É um cavaleiro verde subiu de level Mas não tem como colocar level nele Aí eu tô bugado aqui Toda hora É... Vamos colocar aqui no santuário de Kain A Brigante Peste Não Economia É meio difícil de dar alguma coisa aqui Mas Já que eu não vou fazer Ah, se bem que é recrutamento Vai tudo ter level alto, né? Vou fazer um catapulto aqui Aí eu recruto o local Ou Não, não Esse aqui só Pode ser o catapulto mesmo Tá Ahn Napoleão Eu tava descendo pra ele Pra pegar um tesouro aqui, né? Vai lá, Napoleão Altar homenageado Tá, pode pegar a direção Acho que até tinha pegado já Fornezei pro exército inteiro E vamos para Provavelmente ele é as terras do império Ou eu vou montar você aqui pra Albion Porque pode ser que a galera de Norsk Desça de novo pra atacar Afinal a gente não matou eles aí Então fica eu te tocar aqui Enquanto isso eu termino de montar Esse exército do Leon aqui Ahn Leon Dá pra gente pegar mais dois de clava E talvez tirar esse fidalguinha Que eu falei que faz o exército com o Billy, né? Colocar duas catapultas pra você Só que aqui não dá pra pegar catapulta Eu vou ter que recrutar ali, né? Em Lionese Então vai ter que ser isso aí Tá É... Quem falta? Acho que ninguém Então sobrou aí um dinheirinho Crácia Vamos colocar aqui Não precisa de ordem pública Tá mais dois Aqui A gente vai colocar uma guarnição Porque a cidade tá bem isolada ali em cima Ahn Aqui da gente vai melhorar essa parada Pra santuário A dama não pode garantir salvação Mas a consola nos graciosos cuidados Que ela oferece Algo que não tem preço Só aumentar um pouquinho o crescimento aí E acabou o dinheiro Então... Pontos de habilidade Não tem pontos de habilidade O Cavaleiro Verde não sobe de level Deixa eu ver se tem mais item pra eu fundir Já tava muito tempo sem fundir item Bíedo, boa noite É... Pra eu fundir uns auxiliares aqui Ver se dá alguma coisa Essas duas armas aqui pode fundir Coraça dourada, regeneração A regeneração O Cavaleiro Verde seria OP Mas eu acho que depois que ele sumir Eu vou deixar com ele Arma eu vou ficar devendo Resistência Física pode pegar Que você já tem bastante Já que você é etéreo E... Não É só isso Vem ver se mudou alguma coisa Na diplomacia aqui Se tem alguma novidade Estilo que é pago de não agressão E acordo, tá Vem perto dele, recebeu o vassalo Maravilha Aqui não tem mais nada pra fazer Vou comerciar com você aqui Por a Comete Por a Comete Eu sou a Comete Estilo que é uma liga de defesa Muitos knights vêm para parcer com o Emporio Ok E você vai sobreviver aos vampiros Mas vamos ver Repanse Repanse Nossa, Repanse está sofrendo lá embaixo Até guerra, até caceta de Sigmar Que isso, Repanse Mas eu pedi que você seja forte em sua intenção Para a Comete Para a Comete Eu podia até confederar ela Mas aí eu acho mais legal a ideia da gente ir até lá né Se a gente conseguir chegar a tempo Pra dar aquela força pra ela Mas porque se confederar eu não tenho medo o que a gente pode fazer ali Boris, a liga de defesa O que eu vou fazer vai Coleciono aliados de defesa aqui Qualquer guerra que vier o mundo vai me defender Olha o tanto de gente que tem sido meu vassalo Ih, virou esse meu vassalo Tá faltando ele mesmo Então dá licença aqui Que é o Vortz que pertence a Baitone agora Respeito conquistado E também tem outro aqui que é Elyrion O protetor de Elfla O que você perguntaria sobre a Assa? Muito bem Perfeito Quem chamou? O que salvar o abertório não me ajuda Todo o Vortz é meu vassalo agora Todo né Foi todas as facções daqui É, então tá tranquilo Agora tem mais 15 mil pra gastar em cidades aí Então pode melhorar isso aqui mesmo, Krasia Albergue As instalagens são grandes estabelecimentos com fortes estábulos E se situam em rodas comerciais Povoadas ou em grandes burgos É, desolação Pode melhorar pro level 3 Coloca a grunguzinte lá no 3 primeiro Que eu vou colocar a parada de guardação ali Ou de dinheiro Não compensa mais E aqui pode colocar as salinas As instalações são usadas para quebrar e triturar a salbura Além de extrair o sal das águas salgadas Tá? E lá você vai 15 mil no piscar de olhos Aqui pode colocar... Como é que tá cheio de pesquisa, velho? O arde pulque tá boa aqui Aqui pode deixar assim mesmo Ok E aí, João, boa noite Dá pra fazer um entreposto aqui Quem que compensaria fazer um entreposto? É... Dá pra dar dragões se fizer aqui Aqui dá pra puxar mais gente ainda Torre de Lysia Elotern também tá cheio de coisa Vamos fazer um Elotern Vou explicar a guarnição de vocês aí com camponeses Sinto muito Beleza, passe aí E aí, Luiz, boa noite Nossa, eu confesso pra vocês Que eu pretendia começar a live hoje Seis horas da noite Só que aí Como eu acordei seis da manhã Hoje pra fazer a apresentação lá do teatro Aí... Meu, que merda Eu acordei seis da manhã, né? Aí fui tomar banho pra me arrumar Tava sem energia de manhã Então eu tomei banho seis da manhã De um domingo frio Pra não me atrasar Aí eu fiquei aquele banho pulando, né? Sofrendo com o frio lá Esfregando Aí tomei o banho, beleza Na hora que eu saí do banho A energia voltou Acho que eu saí puto de casa, né? Aí fui lá, me apresentei e tal Demorou mais pra conversar Do que pra terminar Aí terminei o bagulho Fui direto com uma reunião de família Que ia ser um churrasquinho da vida Aí fiquei até umas cinco Aí cheguei em casa Beleza, agora eu vou começar a live Aí, meu Eu deitei aqui na cama Desmaiei Nossa Tô muito cansado, velho Tava até pensando Se eu ia abrir live hoje Mas falei, ah, não Já não abri ontem Então vou abrir live hoje Pra compensar Comi picanha hoje Faz o L Ah, não É L de picanha Começou as cruzadas Nossa querida Bretônia Ah, cara A gente tá ali ajudando Contra o Festus, né? E tô montando mais um exército Pra mandar pro Império Aqui só de infantaria Até o Senhor Tá desmontado Vê se fica legal Aí tem a galera do Vortz, né? Que tão pra cima dos elfos negros ali Transfere pra Cotique Só assim pra conseguir Passar de volta A cidade Pra os caras Puxa, mas nem é de Cotique Isso aqui, velho E não é nem de Vireze Aí buguei Não, pode manter o controle Hoje é feriado de algo? Cara, não é o que eu saiba Quinta geral tá com churras Ah, velho Domingão, né? Arados maiores Quanto maior o arado Maior a produção Em menos tempo Ele é gerado por fazendas Mais 5% E renda de construções Meu Cuso de construção Mais 5% Para construções de infraestrutura Beleza Vamos ver se eu consigo Tocar a guardição agora aí Boa Deve ter machucado bastante Você tá com uma bagulha bem evoluída, né? Vamos lá, destruir essa bagaça Tá, deve estar dando um dinheiro absurdo Olha, eu sei que cavaleirismo é legal e tal Mas, pô 40 mil numa pilhagem, amigo Como dizer não, velho Como dizer não É, não perdi ninguém aqui Não tá uma batalha tão difícil Não é nem o próprio Festus que tá aqui Então eu vou Só passar o carro Vamos lá enfrentar uns demônios Acho que eu não usei batalha Mano uma coisa Vamos lá Nossa, eu tô muito difícil jogar Warhammer Nem sei mais jogar Ahn Vamos atacar por 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 Esse ele é bacana Aqui também Acho que é melhor aqui Aqui eu só uso como outra Uma torre Por pouco tempo também Aqui eu vou fazer Explodi-la Valeu do grave que é pra esperar esse momento de brilhar Vocês Por 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 Aqui também A gente pode ficar muito pra cá Porque senão a gente vai tomar tiro da torre da esquerda Não queremos isso Não queremos isso Grupo aqui Grupo 6 dos Pegasus O Paladino E Maga fica aqui embaixo pra dar aquela contenção Vamos lá Explodir a galera que tá Eita pô Já tem um buff geral aqui Do que? Precisava ter capaceiro Como que alguém jogou esse mini nessa distância? E aí Mag Boa noite Os caras colocaram ninguém aqui Foi todos para o outro lado Orders, meu Lord Pegasus Nights Criando deles Você vai ser segura Tranquilo Pegasus é bom! Calma, não vai pela frente da toa, senão você não toma dano, né? Será que essa toa conseguiu acertar a gente, velho? Tô perpétuo. Que que é isso aqui, velho? Ah, manifestação. Live de The Sims um dia? Tá doido. A galera não aguenta ver nem eu jogando Valheim, velho. Eita porra, o cara tá num altar, velho. Eita porra, calma aí, gente. Calma aí, calma aí, a situação tá triste dramática aqui, velho. Não vai pra las, velho. Que legal tá fotadas aqui, magia caindo, olha os bunt. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Deixa o Loin se divertindo ai, velho, ele parece tão fácil não. Pelo menos não, agora. Fechados é bachos. Levanta a voa e pegue isso. Eles não querem. Bugou todo mundo aqui. Ninguém bate no Louie, não bate ninguém. Esse Peggy vai morrer. Vai morrer os que estavam presos, show. O que é isso? Os carniçais da Krypta. Está de aliança com vampiros. Vem pra cá, meu filho, dar um buff aqui nos companheiros do Graal. Descobrindo aí, família. Boa. Ela não tem todos os DLCs, não. Descobrindo o rei. Chegou um ponto que ela parou de jogar e ela parou de comprar. Porque tem tudo eu saber. Eu honro meu voo. Tem um momento! Pegasus! Tem uma torre que deveria me preocupar aqui, jogo. Ou era só aquela mesmo. Poxa, ainda tem uma torre de level 3, mas eu derrubei. Acho que não considero que eu derrubei na parada. Mas beleza. Ainda não tem uma torre de luta. Fala, rapazes! Para a Lady! Mais um buff aqui. Amiga, a batalha é pro outro lado. Que ela está disposta. Mãe de armas! Os monstros Smite-os! Smite-os! Nós servimos a senhora! De vez em quando! De vez em quando! Vamos pegar os saltadores aqui, com pouca vida mesmo! Ou não, só se vocês quiserem, pegue-os! Pegue-os com o TX e parou de funcionar! O que que acontece, gente? Hoje não, hoje sim! Vocês vão, por que vocês querem pegar isso daqui? Lua! Imediatamente! Pegue-os! Melhor jogo, com certeza! Demônio, Pegasus, Orc, Anão, Elfo... Lua! 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 Chega aí, eu preciso de ajuda aqui! Os caras silenciais aqui bugaram tudo! Cavaloria do Grau, vai pegar os outros dragões... Os escolhidos aqui também... Você vem pegar esse daqui... Cavaloria do Reino, você vem pegar essa cria... E vocês dois... E... Essa carruagem aqui... Liberadora! Os caras silenciais não estão prontos! Os caras silenciais estão esperando em nós! E... Os caras silenciais estão esperando em nós! Eita, hein, eu acho que ele machucou vocês, minha filha! Vou dar um debuffzinho aqui, de leve... A gente está abandonada! Só para incomodar um pouco a vida deles Podemos ajudar aqui Pegasus, vamos lá Ela está sem essa aberração aqui Os bichos com a morte mais dramática, eles morrem e viram uma cambalhota Beleza Beleza O mago desse de se aproximar para cá, Luen, por favor Resolver a situação ali Paladino, pode vir bater também O mago desse de se aproximar Menos em armazenamento Todos os homens! Cuidem-se! Mortem, fãs! Os knights do mar! Cuidem-os agora! Pobre knights! Os knights do mar! Os irmãos do Pratina! Precisa-os! Vem! 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 Não! Vem! 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 O Mário é o rei e o rei! Doce! Doce! O lance está pronto! Pegasus é bom! Veja a terra! Para a honra! Os homens estão envolvidos! Estão preparados! Está terminado! O bom deve prevê-lo! Coloque-os abaixo! Procurando 9! Só escolhendo voando para lá para cá. Beleza! Quem está lutando ainda? O general deles lá atrás. É Selwyn. E uma fera de Nurgle aqui que a palagem pode matar. Eu preferi que eles quebassem essa barricada para bater nele. Nights of the Hell! Deep Lancer! Charge! Inquisição! No jogo do Dragon, a versão dos outros corrompidos? É basicamente. Não sei se é exatamente os outros, mas é bem parecido. Ah, no Tier 3 já dá para pegar uns Pegasus, né João. No Tier 3, no Tier 4. Pegasus já é muito bom já. Cavaleiro do Grau também. Os Sons de Bretonnia! Os Sons de Bretonnia! Os Sons de Bretonnia! Quebraram e pegar aquela infantaria. Cachorada já tá derretendo aqui também. Já vai desistir a qualquer hora. Vai, 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 vai. Caveirinha aparece. Tier 4? Ainda assim, né? Tier 3 pega esses cavaleiros aqui, os missionários. Eles são bons, velho. Falei 3 ou 4, velho. Desculpa se eu não lembro. Eu fico duas semanas sem jogar esses cavaleiros aqui e fico perdido, velho. Para o meu banner! A senhora me protege! Destrói os mortos! Destrói os mortos! Errei. Errei certeza. Acertei? Acertei. Falei. Acertei! Não corre não, moleque. Se correr apanha mais. Agora, 50 libros. Para o King! Para não pegar aquela fera de Nergo ali. O que é o nome do mundo? A glória! A terra está recolhida! A terra está recolhida! A terra está recolhida! A senhora está recolhida! É isso! 40 mil para o bolso aí! Tranquilamente! Beleza! Vamos pilhar essa belezinha aqui! 40 mil para o bolso! Como se fosse nada! O Blood Squad, boa! E agora a gente ocupa! E vamos purificar esse lugar! Eu vou ver o que é feito! Mentor de novo! Para compartilhar sua XP! E esse daqui! Coração de Leão! Como o Leão, ele é o maior e mais destemido de sua espécie! Com os lentes mais afiados! Reativação menos 50% para reagrupar e manter a posição! E aqui pode colocar... Acho que já foi todas as magias que eu queria! Então tanto faz! Inclusive pode até pôr os pontos sozinho aí! Força da arma para você Paladino! Maga! Aterramento! Cavaleiro Verde você não sobe de level! Maga das Feras! Terra abençoada! Terra abençoada! Sim! Decreto pode colocar... Pode crescimento! True knight of Bretonnia! True knight of Bretonnia! Napoleão! Tem algum sinal de Norseka chegando aí? Não! Ok! Minha força e sabedoria são suas! Inclusive eu acho que eu ia pegar uns catapultos para você também! Que você está precisando! O Bretonnia sempre precisará de catapultos! Eu poderia pegar esses arqueiros aqui! Não é um arqueiro real, mas com certeza é melhor que esse daqui! Eu acho! Ele é um pouquinho melhor combatente, né? Mas a força-projeta é menor! O de fogo, pelo menos! É igual que é o de veneno! Eu vou pegar ele! Só para ver qual é que é! Já que temos que usar todas as unidades! Eu não tenho que ter uma boca abençoada ainda, né? O que está faltando para ter uma boca abençoada aparecer para mim? Eu acho que eu tinha liberado ele aqui já! Ah! Falta um turno! Posso superar esse turno! Não tem problema! Esses dois que eu vou tirar, que já passou a hora desses malucos aqui! Esses dois que eu vou tirar, que já passou a hora desses malucos aqui! Deixa dois desse! Tá aqui! Só daqui três turnos para construir uma coisa de recrutamento level 4! Aí eu preciso recrutar pelo global! Aí eu preciso recrutar pelo global! Ahn... você, Lion! Eu falei que era você aqui para pegar a catapulta, né? Só que do mesmo jeito, a gente vai ter que esperar aí o... O turno virá para a gente poder recrutar o abençoado! Então espera aí! Fora isso! Onde mais eu posso gastar o dinheiro? Ah, aqui pegou o level 5! Maravilha! Bestiário Real! Mais uma prisão que um estábulo! Os animais que ali habitam são totalmente arredios! Vai desbloquear o Cavaleiro de Pegasos Reais e o Cavaleiro de Hipogrifo Real! E aqui a Catedral da Dama! Que vai liberar os Cavaleiros do Graal! Os maiores locais de adoração se encontram nas cidades importantes! Embora os beatos afirmem que a Dama não habita essas construções auto-proclamadas! Maravilha! Esses Guardiões do Graal são fortes pra caramba! E vamos fazer isso aqui também! Para fechar todos os slots que é a Abadia dos Irmãos do Graal! Não esquecerás dos nomes dos Grandiosos 13! E das duas batalhas travadas por eles! Que forjaram a Bretônia! Hummm... Os Grandiosos 13! 13! Conselho dos 13! Seria os caras que criaram a Bretônia Skavens? Já imagino eles num cavalinho todo pintado já! Cavaleirismo mais 50 por turno! Piedade mais 45 por turno! Restão de perda de vigor para a unidade de cavalaria para todos os exércitos! Não fala quanto, mas tá bom! Nível de orói recruta mais 2 para paladinos! Defesa de corpo a corpo mais 5 para unidades de volta de graal! Bônus de vestido mais 10% para cavalaria em todos os exércitos! E cavaleirismo mais 50 por turno de novo! Então a gente ganha mais 100? Sei lá! Rio Briene! Pode melhorar a fazenda com o level 3! Roda d'água! A força implacável da água correndo o rio abaixo pode abastecer a indústria de todo o reino! Tá! Crácia, muralha... Aqui pode colocar o level 3! Aqui pode melhorar a fazenda e o arsenal! Nossa, já foi 40 mil! Que isso! Pfff! Parece que não gastei nada, cara! Vai dar mais 2 de armadura para as unidades aí no geral! Ignora o Cavaleiro Verde! Ele tá querendo atenção! Pior que não, Meg! Na última live lá eu tava dando mais um rolê pro Matheus pra achar! Só que aí já tava mega tarde, tava cansadão! Aí a gente encostou o barco no lugar lá! E aí paramos pelo dia! Tamo na busca ainda, velho! Tava muito ruim aquela seed, velho! Na moral! A gente já tá quase de uma volta ao mundo já! Pハ, meep! Prontenta! Vamos lá depois... Música Bebe, bebe, bebe É, o Trogh tá indo pra esquerda Será que ele vai cortar a Norsk inteira de novo pra avaliação de mim? Boa noite Zang, quando que eu vou lançar a DLC nova? Faço década Só ano que vem, isso eu te dou certeza Ano que vem, lá pro meio do ano Porque do jeito que tá as coisas aí Boato de bruxaria Camponeses entram em pânico ao ouvir rumores sobre uma bruxa sequestradora de crianças atacando os vilães dos locais Queime a bruxa ou o exército cansado? Queime a bruxa, pô Muita comida foi desperdiçada durante a caça às bruxas, mas quem se importa? Apenas os camponeses passaram fome Ah, como todo filme do Monty Python, queima a bruxa, velho Nossa, o Clamofoso morreu Quem matou? Acho que faz tempo que eu não vejo o Clamofoso sendo derrotado, velho Katarim Muito bom, velho Excelente Excelente o cara falou ali Normalmente o Clamofoso deita e rola em cima dos levitas ali, velho Tá, vem até aqui Ô Boris, pode fazer alguma coisa? Atacar tipo o Videnstiger e acabar com esses orques pra mim? Ajuda a nós aí, pô O Vest tá aqui com o full stack, hein Notas de boa Você tá full de novo Tem um tesouro que a gente pode pegar aqui A clara é retorcida, tem exército ali Um cavaleiro verde eu acho que você mata Se você parar pra pegar esse tesouro aqui, eu acho que não É arriscado, mas Pô, eu posso embarcar pra pegar a coluna de Rotec ali, né É a mesma província Vamos dar uma olhadinha ali E aparentemente eles não tão recrutando aqui Então marcha Aproxima mais A glória se espera Com certeza melhorou o Frost Principalmente questão de aliado e vassalo Pra você poder coordenar, pedir exército emprestado Isso aí já ajuda muito já você ter esses vassalinhos quietos, velho Tá, liberou até a boca abençoada, hein Ele continua não tendo fogo amigo? Deixa eu ver Hum, acho que tiraram, né Porque antes de ter a boca abençoada ele não dava fogo amigo Era absurdo, velho Mas vou pegar a boca abençoada então É, só vai caber um Ah, não precisa ser de dois lanceiros Porque eu já tenho um regimento anomado aqui Pode pegar dois E... Leon Dois caboclo abençoada é pra você também Aí esse exército estará pronto Eu já posso começar a montar outro Mas ele tem muitas melhorias pra usar aqui Mas esses caras que ninguém pode ser melhorado aparentemente Aqui eu posso melhorar você Você não é muito tanque, né Então talvez seja melhor esse aqui de essência global Esse cavaleiro tá muito perdido também Tem que arrumar esse cavaleiro, né Aqui no Leon eu posso melhorar os escudeiros E provavelmente o melhor é o imunopsicologia pra eles Mas vamos botar cada um com duas melhorias Então um focado aqui em força da arma Um focado em status E um focado em resistência global Aí você pode colocar também resistência global aqui Luan tem o Pegasus pra melhorar aí, né Pode colocar esse daqui Que aumenta a massa da unidade E a investida E pra você, escudeiro Pode colocar... Os atributos aqui Belezinha Algum lugar que eu possa melhorar alguma coisa Rio Briene Muralha E aqui o Boticário Agora vamos vender perfume A variedade de frascos e substâncias formam um arco-íris Nas paredes desse estabelecimento exótico e fascinante Fascinante Não dá pra colocar a muralha aqui Atenção de novo Sem poucair nessa bait Se você tem ponto pra colocar Ah, é que não dá pra clicar aqui Mas se você tiver esse botãozinho aqui De eu clicar pra... Pra máquina atribuir os pontos Porque vai que ele começa a colocar pontos sozinho Você pediu por um boon Falta E eu vou ver se é dentro do meu poder de dar Eu tô muito longe daí, Boris Não tem como te ajudar, amigo Você recruta através de uma construção O exército aliado Fica por um tempo Se o exército Ou você pode ficar até o final da campanha Cara, se você recrutar uma unidade do aliado Pra alguém ter reposto Ela fica pra você Pra sempre Até ela morrer Agora, se você pedir o exército do cara Emprestado Aí ele fica 10 turnos no seu controle E depois volta pra máquina Que foi o que eu fiz no começo da campanha Aqui pra poder Brigar no Vortex ali Eu pedi o controle do exército do meu vassalo Aí eu mandei a galera pra Bretônia Com o exército Fiz o que eu tinha que fazer Aí depois o exército volta pra eles É bem útil isso Aí só não dá pra pedir exército emprestado Do líder da facção Mas de resto Qualquer outro exército que ele tenha montado Você consegue Você paga pontos de lealdade Você consegue esses pontos de lealdade Através de missões do aliado Que é tipo Ah, mata esse senhor pra mim Faz uma Declada guerra nesse cara aqui Sei lá, mata esse herói Coisa assim E também você ganha por turno Se não me engano Aê, boa amedrante Tá, não é a silótica que tá aqui Tem um monte de brutamonte Valiante Lorde O cavaleiro verde vai passar sufoco ali Mas é o jeito O cavaleiro verde vai passar por você O cavaleiro verde vai passar por você Vamo ver né Primeira incursão dos bandidos aqui Não bota o metafé não Mas já luque, peraí Tá luem A gente pode atacar aqui agora Hergig, eu acho Vem para a glória Beleza, vamo ocupar aqui A província de Hergig e Crudenwald Não sei se vou manter isso aqui não Todos com ordens são baixos aqui agora Vamo aliviar até com as artes de protestos Pode colocar Assassinar Maga, pode colocar Especialista, sei lá E Leon Agora que esse exército tá full A gente vai para Pra cá Ajudar ali contra o Festus também Tá, dá pra montar mais um exército agora Onde que teria mais utilidade Provavelmente no velho mundo Vamo brigar com os elfos daqui a pouco Eles tão bem grandinho Praga Skate também tá inteiro ainda Deixa eu ver quem que é o próximo da lista Pra ver qual que vai ser o temático Só um momentinho Dama das feras Essa fera aí, vamo lá Profetiza das feras Aumentar rendimento pela função local Ou atacou-pa-corpo Pode ser esse daqui Devontar rendimento pela função local Devontar rendimento pela função local Devontar rendimento pela função local Minha senhora é chamada E vai ser o nome dela Lidia Dama Do Fugido Acho que eu tinha colocado na verdade Ah, não tá certo Eu tava viajando aqui Beleza Tá, seu voto Vamos pegar De subir de level Cinco vezes Inclusive eu esqueci de pegar O voto de alguém Tá, o seu é complicado Porque eu tenho que derrotar o senhor lendário Apesar do que eu vou pegar a cilostra Tá quase Aqui também Show Bom, você vai precisar de paladino Pra te defender Com certeza Vamo puxar aqui Um paladino sem é Um que eu não tenho ainda É... Talvez uns dois paladinos Defender of the weak Defender of the weak Hum... Esse carinha aqui Ele é um bom suporte Também pra colocar Linha de visão de campanha Linha de visão de campanha Vamos botar o calo também Véi Quer dizer que tá fácil Fazer linhas com a campanha dos vampiros É... Normal, acho Talvez outros vampiros Talvez Tá, vamos brigar aqui naquela área retorcida E ver se vai dar certo isso aqui Vai ser treto Ok, deixa eu ver um lugar bom pra gente atacar aqui Duas torres aqui Duas torres aqui Aqui tem um monte Também Tanto que não tem ponto cego Então Vamos ter que fazer o nosso Daqui é capaz das torres acertar a gente ainda Deixa eu ver esses carinha aqui Pra ver se eles parecem o Robin Hood da vida É... Mais ou menos, né Não usa capuz Vocês... Um espondinho no mata aqui Bem guerrilheiro Beleza Qualquer um virgem entregar no portão ali É assim que possível Você pode bater na galera que tiver na muralha ali Vamos só tentar destruir a bagaça antes Tá, que você pode ver a gente Maravilha Tem alguém nessa muralha aqui? Guarda as profundezas E um vampiro Com magia de vampiros Hum... Seria bom pegar esses caras aqui, hein Ai, que susto, velho Caralho Valeu, Zhang, pelas campanhas de Warhammer 3 De nada, velho Estamos aí pra isso Obrigado pelos beats, Frost O rei! Meu medo de vir aqui destruir e ser metralhado, né Mas provavelmente vai acontecer Essa toa é level 4, não dá pra ficar existindo, não Olha, sem querer ela vai acertar minha tropa ainda Que desgraçada, velho Sem querer me acertou Vem que ela até alcança pra lá, né Se ela quiser mirar ali, eu não miro Tá, dá pra gente se aproximar aqui agora Vamos, vamos, vamos Vamos Com quem não quer nada Vamos cuidar com os 80 tiros que você vai tomar aí Ah, tem morteiro também, né Tem essa alegria de viver aí Eu não sei como é que você tá atacando a toa aí nessa altura Mas se tá funcionando, eu não vou reclamar, velho Ah, tá, desceu agora Cavaleiro verde, vamos quebrar o portão Se você quiser clicar nele Já quero sair logo, tem que mandar você pegar o morteiro, velho Esse morteiro será a nossa pior coisa pra enfrentar aqui Será um surco meio de bem delicado Vai dar bom no final, gente Mas daí se não quiser acertar ninguém Vem pra cá Vamos pegar esse morteiro ali Acho que tem dois, né Tô surpreso que não tem aqueles bombardeiros aqui na muralha Que também é chato pra cacete de lutar Vocês podem acertar os brutamontes animados ali Eu estou com vocês Corre! 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 Tagas prontos 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 Pessoa! Noble e pious! Pessoa! Pessoa! Cuidado de destruir o morteiro, boa Temos! Temos! Posição nova, vira aí Vira aí, atirando os canhos de mão ali, ó Se aproximar muito, talvez não. Tá, acho que é melhor colocar vocês na muralha pra atirar, velho. Vocês não estão acertando muito bem os tiros, não. E você também não, catapulta. Eu tô bem triste. Sim, meu lord! O que você está fazendo? É o seu vento! Os cavalos estão prontos! Os cavalos estão prontos! Opa! Chegou uma maga aqui, hein? Apesar de você na muralha lá agora, amiguinho. Você vai precisar de magia! O que você faz? O que você faz? Não temos ainda a magia que eu queria pra refletir os danos, mas... Vamos jogar uma cura aqui, velho. Nós servimos o nosso relato! Vocês têm um câncer, velho. Quando tá branco vocês têm um câncer. Crue-los todos! Crue-los! 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 Eu sou com você! O cavaleiro verde está suavão aí embaixo. Deixa ele lá. Vamos ver inclusive ele descendo um sarrapo ali nos bichos. Eu lembro que nas primeiras versões do cavaleiro verde no jogo, se olhar para ele, você ficava cego. Porque o modelo dele era muito brilhante. Muito brilhante. Não dá pra jogar. Ah, não tem isso pra lançar. Cuidado! Corra, cara! Encontre! Vou deixar o meu faceless aqui, o Jorge, no portão, ajudando o Cavalor, ao invés de como se tirambar, sabeu? Ah, cara, o que você acha? 12, 1, Tonya! 30 para o Paolo! Você pode atirar nesses Brutamonte aqui, sem perseguir, é claro. Também sem entrar, né, amigo? Você atira daí de onde você está. Estou prontos! Estou prontos! É uma honra! Estou prontos! Agora o cara deve ter que caçar aí, ó. Volta aí! Vê se está doidão! Está prontos! Estou prontos! Estou prontos! Estou prontos! Estou prontos! Está prontos! Estou prontos! Tem um redflash lá embaixo, velho. Não, deixa eles irem para cá não, vai atrás. Vamos pegar uma cura aí. Caralho, flash com efeito. Tem que acertar minhas tropas. Quase matou um arqueiro meu inteiro, velho. Não sei como. Tá bom, velho. Aí é full meme. Já está morrendo o cidadão. Atribuição! Atribuição! Ah, não, antes de acertar! Ele mandou uma flecha com efeito, mas o efeito para o inimigo. Orders? Eu... Sim. Cri. Eu sou o Tantra. Ahn... Vamos tentar pegar esses bichos voadores aqui. E você... Vamos vir para cá. Vocês dessem para pegar essa trampa de marinheiros. Já matou o cara aí, boa. No meio. Você está pronto! Cri. O Senhor da flutonha! Vamos pegar esse cara que está sozinho aqui. Vamos pegar esses coros que está sozinho aqui... Nossa! O que está sozinho? Bombardeiro! Fator, rei! Infantilidade! Poet, venha! Montes prontos prontos! A fé é minha armadura! Para a senhora! Prontos para a batalha! Prontos para! Nós servimos nossos líderes! Prontos agora! Agora que os luta-mães são ocupados, vem para cá! Por que você está tentando descer aí? É que metade de vocês está por um lado, metade está por outro. Aí é bom! Você vai precisar de sua magia? Para a senhora! Você está no momento! É um bom tiro! Tem que acertar aquela tropa de maria lá atrás agora. Armada no infante! Father Leon! Infantilidade! Faltadores! Nós servimos o rei! Tenha forte! Até o momento o grupo de bandidos está conseguindo segurar as pontas aqui! Nunca duvidei! Só desde o começo! Vamos! Hum! Nossa! Ia ser uma bala ali! Vai em cima, amigo! Se você não for em cima, eles vão em cima de você! Umas bombinhas! Enfimadas e preparadas! Estão preparadas! Estão preparadas! Enfimadas e prontas! Vá em cima! Vá em cima! Vá em cima! Vá em cima e glória! Você não te juntaria, então é perfeito pra caçar essas artilharias dele aí, esses bichinhos de projetos. É, de preferência não respirem a fumaça verde, tá gente? Não deve fazer muito bem pra vocês não, velho. Que isso? Para as mulheres! O cavador verde nem tomou dano, velho. Só 80% de resistência física, pô. Qual o problema? Que ordem? E João, boa noite. Taca da puta, você vai querer acertar os caras que estão ali. Então vamos nos aproximar um pouquinho mais aqui. O cavador verde vai livre e leve solto lá pra cima. Por a senhora! Põe as ruas! É, tá bom. E aí, tá bom. Obrigado.